Quantas soluções têm o seguinte sistema de equações lineares? Temos aqui o nosso sistema. Existem algumas formas de pensar nisto. Uma forma é pensar sobre eles graficamente. E pensar sobre, bem, serão eles a mesma reta? Nesse caso, terão um número infinito de soluções. Serão paralelos? Nesse caso, nunca se interceptam, não teriam soluções. Ou será que se interceptam exatamente num ponto, que é o caso de terem uma solução? Mas, em vez disso, vamos fazer isto algebricamente. Então, vamos tentar resolver o sistema e ver o que obtemos. A primeira equação, vamos deixá-la na mesma. 5x menos 9y é igual a 16. Agora, esta segunda equação aqui, digamos que queremos cancelar os termos em x. Deixem-me multiplicar a segunda equação por menos 1. Então, ficaremos com o menos 5x, que já podemos cancelar, com o 5x. Se multiplicar a segunda equação por menos 1, terei menos 5x, mais 9y, mais 9y, é igual a menos 36. Menos 36. Agora, o que vamos fazer é adicionar o lado esquerdo das equações e os lados direitos das equações para obtermos uma nova equação. 5x menos 5x, bom, isto será igual a zero. Menos 9y mais 9y será também igual a zero. Não temos sequer de escrever. Será igual a zero no lado esquerdo e no lado direito, vamos ter 16 menos 36, ou seja, menos 20. Então, agora, ficamos com a equação, de algum modo, bizarra, que diz que zero é igual a menos 20. Agora, uma forma de interpretar isto. Bom, como é que isto faz algum sentido? A maneira de pensarmos nisto é, existem alguns valores de x e y para os quais zero será igual a menos 20. Mas zero nunca será igual a menos 20 e, então, não interessam os valores de x e y. Não podemos nunca encontrar um par de valores x e y que fará com que o zero seja igual a menos 20. De facto, os x e os y desapareceram desta equação. Não existe forma disto ser verdadeiro. Então, não temos soluções. Agora, se fôssemos desenhar estas, se desenhássemos cada uma destas retas, veríamos que são retas paralelas não coincidentes. Têm o mesmo declive, mas diferentes ordenadas na origem. E é por isso que não temos soluções. Elas não se interceptam. Vamos fazer outros destes. Isto é muito divertido. Ok, quantas soluções tem o seguinte sistema de equações lineares? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos manter a primeira equação na mesma. Menos 6x mais 4y é igual a 2. E a segunda equação, deixem-me ver se consigo cancelar o termo em x. Então, se tenho aqui menos 6x e se multiplicar isto aqui por 2, ficaremos com mais 6x, por isso vamos multiplicar toda esta equação, ambos os lados, por 2. Portanto, teremos 6x, 3x vezes 2 é 6x, menos 2y vezes 2 é menos 4y. E isso será igual a menos 2. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Vamos adicionar os lados esquerdos e vamos adicionar os lados direitos. menos 6x mais 6x será 0. 4y menos 4y é 0. Apenas temos um 0 no lado esquerdo. Agora, no lado direito, temos 2 mais menos 2. Bom, isto é 0. Então, isto é um pouco diferente. Ainda parece algo bizarro. 0 igual a 0. Da outra vez, era 0 é igual a menos 20. Agora, temos aqui 0 igual a 0. Então, uma forma de interpretar isto é que, mesmo pensando que os x e y já não estão nesta equação, bom, que pares x e y farão com que isto seja verdadeiro? Que 0 seja igual a 0. Isto será verdadeiro quaisquer que sejam x e y. De facto, x e y já não estão envolvidos nesta equação. 0 será sempre igual a 0. Então, isto terá um número infinito. Isto terá um número infinito de soluções. E isso será porque estas são as mesmas retas, apenas aparecem um pouco diferentes algebricamente. Mas, se multiplicarmos qualquer uma delas por uma constante apropriada, obtemos a outra. De facto, se multiplicarmos ambos os lados desta, da segunda, por menos 2, iremos obter a de cima. E, portanto, na realidade, representam exatamente as mesmas retas. Temos um número infinito de soluções. Ao tentar descobrir a solução do sistema de equações lineares seguinte, o Emanuel efetua vários passos corretos que conduzem à equação menos 5 é igual a 20. Quantas soluções tem este sistema de equações lineares? Nem sequer tenho de olhar para o sistema, pois o facto de ele ter obtido esta afirmação, que nunca pode ser verdadeira, menos 5 nunca será igual a 20, diz-nos que o sistema não tem soluções. Mais uma vez, se desenhássemos isto graficamente, iríamos ver que estas retas são paralelas e distintas. É por isso que não têm soluções. Elas nunca se interceptam. Não existe um par x e y que satisfaça a ambas as restrições. Vamos fazer mais um destes. Ao tentar encontrar a solução para o sistema de equações lineares seguinte, a Alda efetua vários passos corretos que conduzem à equação 5y é igual a menos 5. E perguntam-nos quantas soluções tem este sistema de equações lineares. Bom, 5y é igual a menos 5. Podemos dividir ambos os lados por 5 e obtemos y é igual a menos 1. E depois, se substituirmos aqui este y é igual a menos 1, se fizermos nesta primeira equação y é igual a menos 1, isto aqui é igual a mais 2. podemos subtrair 2 em ambos os lados e obtemos 5x é igual a 4. Ou então, x é igual a 4 quintos. E se colocarmos aqui menos 1, obtemos 5x menos 3 é igual a 1. Podemos adicionar 3 a ambos os lados e obtemos 5x é igual a 4. De novo, x é igual a 4 quintos. Então, temos exatamente uma solução. Teríamos que x é igual a 4 quintos e y é igual a menos 1. Vamos fazer só mais um. Ao tentar descobrir a solução do seguinte sistema de equações lineares, a Lucrécia efetua vários passos corretos que conduzem à equação 0 igual a 0. Então, mais uma vez, nem sequer temos que olhar para isto aqui. 0 igual a 0 é sempre verdade. Então, isto terá um número infinito de soluções. Número infinito de soluções.